E aí Porra Eu tô nervoso Ah você é muito lixo cara Eu não dei o que? Mano se eu desse o que eu ia rolar ela de novo This is where our story ends Sabia mano Never love us Ever dream Goodbye Daora BBR perdeu Caralho de novo mano Só perde Pô na moral mano Vou ter que começar a jogar CS Pra entrar na BBR velho Tatuta do man Fala um champ pra eu jogar aqui no platina Na JG Rapaz Crime velho Morreu Ai eu morri velho Impossível caralho Mano mas esse aço G é sujamado mano Que que esse cara ta fazendo no meu game velho Pô na moral viado É muito ruim cara Ah queria arrabaitar ela Dela flash ali ia ser daora Ah mano eu vou chegar dando flash ai? Foda-se mano Vamos dar de conta depois dessa Porcaria velho Jesus amado Jesus amado Nem fodendo Mano tem um ogro de pedra aqui velho Com os dragão mano Sai de sai de sai Nem chega perto Nem chega perto Só tem dragão nessa porra velho Ele solta fogo Solta gelo Pela boca? Não, pelo cu Nossa a gente podia pegar um MMO hein Ah vamos jogar o WoW então Nossa senhora Vamos jogar o WoW então O WoW clássico Que ta todo mundo? O WoW clássico Que ta todo mundo? Não vamos jogar Vamos entregar nossa vida assim já Caralho viado Caralho viado O cara me O Velossauro Velonossauro Caralho Pipe que porra é essa? Calma ai caralho Vou trabalhar aqui Calma ai Calma ai Bota ai Bota bravo Que isso Que brometisura Que isso Caralho viado Fala que acaba a noite Fui eu Caralho toda mulher de bandido bro Caralho Caralho O que que é isso? Ai cara Ai Mano calma ai Deixa eu arrumar isso ai Caralho deixou careca Pode dar a palavra ai Dá a palavra Solta geludo Nice palavra Meu amigo é igualzinho a tu cara Só que eu não sei se teu nariz é maior que o dele Nem fudendo Mas cês são iguais Não mas o cara é realmente parecido contigo Ele é um clone teu Só que ele é um anão Ele tem 1,63 de altura Tá ligado? O Pimp tem 1,70 1,71 Botar um pagodão do sub Ah eu não vou mudar a música só porque cê prometeu um sub meu mano Pajada eu acho que perde a essência da stream tá ligado? O sub tem que ser algo natural mano Algo que as pessoas dão pra querer me ajudar Pô mas na moral mano Falar um bagulho pra cês velho Cê é louco Bateu uma vontade de ouvir um pagode mano Na moral mano Cês curtem um pagode rapaziada? Porra Essa música aqui é pica mano Caralho um pagodinho assim de tarde é uma delícia hein mano Ah pelo amor de Deus um pagodinho vai mec hein A avó falou que ele tinha ido no médico É acabei de chegar com ele Cadê o véio? E aí véio? É até o pai Feliz aniversário vô Muita saúde Ô mãe Meu Deus Ô mãe Já pede o avó da mãe Eu vou estudar depois Eu tô jogando com o Pimp e Pimenta agora nem fudendo Meu Deus Eu vou chorar mano Não já avisa a mãe aí senão a casa cai Não já tá avisando Eu quero pra mim estudar a história agora Eu tenho que provar amanhã Mas foda-se eu vou jogar com você mesmo É isso é isso É o cara que eu vejo todo dia na hora do almoço mãe Humilde humilde Já deu Até minha mãe já te conhece Não humilde humilde Manda um salve pra sua mãe lá depois tamo junto Eu penso o seguinte Ele liga Chupa tudo Igual aspirador E acabou É isso Buraco negro é isso Tudo que tem de merda no universo ele chupa Então já já vocês sabem o que vai acontecer Pior que tá certo É óbvio que tá certo Mano será que o buraco negro não pode ser tipo um Nossa será que o universo não é um oceano e o buraco negro é tipo um Um furacão mano Igual quando o furacão é... Mano vocês tão ligado que o furacão é formado no oceano né mano É parado pra pensar que se a gente comparar o universo com o mar e o buraco negro com o furacão É quase a mesma coisa Tá tudo errado porque a terra é planeta e isso não existe Puta aí o cara cortou minha brisa Deus vai acabar com a porra toda Também tem essa possibilidade Não faz sentido não Se Deus criou o universo Deus quer que nós seres humanos conhecerem... Ele quer que nós... Nos aventure pelo universo e conheça o universo Para mostrar a você... Qual o sentido de Deus acabar com a porra toda Antes da gente pegar um foguetão e dar um rolezão no universo? Qual é a pipa quer tirar sub mas eu tenho filho e pago pensão? Não tem problema eu acho que seu filho entende e apoia Brincadeira meu parceiro Não leva mal não Pensa assim Sempre que você estiver falando com o seu time Imagina isso aqui ó Aqui Imagina que esse aqui é o seu top O seu jungle O seu ADC O seu suporte Entendeu? Então vegetais GG Eu não quero além disso não Pensei que foi alguém morrendo velho Caralho velho que porra é essa mano Não sei velho Mano esse parque eu devia ter ido mano Fiz merda E a Julia disse que consegue Ah vamo arredir o heroína Ah então vai todo mundo É vamo todo mundo porra Vamo todo mundo porra Vamo todo mundo nessa porra De marrer morre geral O Sipac a gente fez a melhor escolha E aí 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 Cancela isso aí Fala em espanhol que eu entendo mais Oi Odão Na moral Mano deixa eu Eu posso fazer um react do seu react? O react do react? Como assim? É que eu vi um bagulho meu que o meu editor postou ontem Eu queria ver o que você acha O que eu tenho que fazer? Assiste o meu vídeo até os dois minutos Deixa eu lançar o... Qual que é a do hi-kai? Não mano, é do zero até os dois pô Deus Vire precoce? Ah E eu delay né My bad Vire precocidade My bad Consigo mano, vire cantor hein mano Vamo ver se vai Você cantar essa música aí Pode clipar hein mano Pode clipar Clipa que é nóis Deixa eu ver Vai Yo Você é branco Ava Tem espelho em casa Yo Lutei pra entrar e não vou sair Os que me perdem Se eu devolvi Assíduo no metal Caso efeito letal Teto baixo, te espreme, respira Quem tá na pera, pera, na firma Fonego Se comigo não morre, não cair, não tente a sorte O destrói o estroque num flow metódico Toma é pra quem pode Nosso destino é uma caixa de surpresa Percorri pela meia da terra Teus me dizer menino você tem um aval No tempo essencial Eu não levando peso essencial É muito bom não se acomodar Satisfação se tiver seco A venda poupar Não vou me poupar Então se demorou meu mano Let's go Quero que se for Tu quis dizer Tô de pé montando a febre Mas mano ralé Imagina o que o que? Quero ver dinheiro na resposta Ser amigo da onça Chacar Caraca Meu Deus lá que piada Eu precisei levar pra caminhada Quando eu nem era ninguém Não palavras de conforto Recebido na minha vida Se resume no meu donjão Bye bye Espero que seu ego não atrapalhe Sua conduta não se vai Vagabundo cai como cai Dependei de onde você A parte final é ser legal Pô Vem do recai Sou cara Abra da peste que agride mais Capaz aliado Muitidão aliás Cê é louco velho Eu quero uma parte rápida vai Cadê? Onde que tá? Bora filha de sábado de abril Palada já abriu Camarada já tá meu amigo Rap não meu Cê viu? Cê viu? Engajamento na luta É vantagem me dou liberdade E representar a cidade Sem diversidade Zona a norte pro mundo Então parte Esse cara puça Veja que ele não escuta Manda a música Que se foda Que esse mundo Meu amigo Cadê? Na verdade eu canto aquilo Que difere o nível Caralho Domingo Na nação Mas que se foda Fala rápido Meu coração Eu não posso Comunicado Mano Tem um valeu Valeu Velho do céu Cê é louco velho Essa parte aí é fácil Não pensa que eu parei E não acabou Não acabou não Deixa eu aproveitar esse momento Meu irmão Tão bom irmão Que saudade Eu tava Canta essa música é osso Valeu Dom M-A-React 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 Tipo assim Eu fiquei Eu perplexo né Ah eu achei que você ia achar engraçado My bad Não assim Ficou bom a parte do 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 Final tá ligado? E mano eu não trolei E sabe o que eu achei Sabe o que eu achei que ia ser engraçado? Rapaz Tenho certeza que o clipe Deixou a cidade dele sem ar Cantando essa música aí Mano O bagulho é que eu achei que você ia só trolar no final Será que começou trolando Será que começou trolando no começo Pô Eu tava começando cantar desde o começo É vou fazer o que? Não assim A ideia foi boa tá ligado? Eu gostei pô Ah tá bom Não ficou ruim Se ficasse ruim teria falado pô É um bagulho lá pra você colocar num vídeo tá ligado?